Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Kinkidon. Vamos nessa, para a nossa maravilhosa série. Bom, galera, putz, a galera me deu tantas dicas que eu sinto vergonha das mesmas. Pô, peraí, velho, eu fiz uma parada aqui, que é uma parada bem arriscada, tá galera? O que eu fiz? Eu construí uma catapulta. Só que qual que é o grande problema? Bom, segundo todo mundo, e eu mesmo ando acreditando nisso agora, eu ando meio que vacilando no que se diz respeito. Ah, eu vou colocar a catapulta para cá, porque ele vai ficar atrás dessa barreira e aí já está bacana. Só que qual que é o grande problema? Aqui para o meu lado esquerdo, vocês vão notar que... Pô, tem alguém construindo... Ah, a catapulta já está indo para lá, maneiro. Vocês vão notar que tem aqui uma, duas, acho que só, né? Três... Caracas, eu fiz barreira para caramba. Quatro barreiras. Qual que é o grande lance dessas barreiras? Pô, velho, você está... Ah não, isso aqui é um brother, né? Ó, chegado, devolve. Nós, valeu. Qual que é o grande problema dessas barreiras? Vamos, chegado. Pega aí e volta lá para o trabalho, velho. Você está doido, tiozão? O problema dessas barreiras é que eu preciso fortificar elas. Qual que é o lance? O lance é que eu, infelizmente, construí muitas barreiras e não fortifiquei nenhuma. O que isso implica? Implica que quando vier os caras, de fato, querem me descer a lenha, os meus arqueiros vão estar atrás das barreiras que, teoricamente, são fracas. E aí, mano, e aí nós queremos isso? Com certeza nós não queremos isso. Nós queremos que os nossos arqueiros fiquem... Quando ele correr o copo também. Isso, bora. Nós queremos que os nossos arqueiros... Por que eles passam para lá e eu não consigo? Sacanagem, velho. Nós queremos que os nossos arqueiros fiquem atrás das barreiras mais fortes do jogo, né? Pô, meu cavalo agora está fraco e ali tinha aquele bignete. Meu Deus, a galera estava falando que se eu ficar apertando para frente, para trás, para frente, para trás... A e D, A e D. A e D? O que? O meu cavalo não vai cansar. Eu jogo no controle. Desculpa. Não dá para eu ficar apertando o A e D. Beleza, vamos tocar o cara para lá? Vai, fi. Vai, fião. Beleza. O que eu quero? Eu quero manter uma distância aqui do cara, vai. Ô, meu brother. Vamos aí, velho. Quero manter uma distância desse cara aqui porque... Ah, não, velho. Putz, me dá uma tristeza quando eles simplesmente escapam. Sério? Não dá vontade de morrer? Não dá vontade de cometer suicídio? Eu sinto vontade de cometer suicídio, só falando. Pô, eu tenho três moedas, velho. Hã? Que barulho foi esse? Vocês ouviram esse barulho? Pô, e está ficando a noite, galera. Putz, essa noite vai ser complicada. Ô, fazendeiro. É nóis que voa, bruxão. Nossa, que excelente hora. Mas, galera, eu não vou ainda assim fazer a boa aqui, não, velho. Fazendeiro, obrigado, tá? A galera estava falando que os fazendeiros trabalham da seguinte maneira. Você pode ter dois, três fazendeiros em cada fazenda. Você não tem que ter um fazendeiro só. Ah, eu achei que seria um fazendeiro por fazenda, né? Foi mal aí pelo vacilo. Então, vamos fazer o seguinte. Pô, esse lado aqui já está bem bom. Bem bom é ótimo, né? Beleza? Deixar ali mais um bignet. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais um arco. Tranquilo? Ó, o cara ali já está indo pegar o arco. De onde que vai vir um ataque dessa vez, velho? Só lembrando que eu estou com um buff, tá? Estou com um buff aqui nas construções. Isso aí talvez faça com que eu tenha algum tipo de chance agora contra os inimigos fazendeiros. Dinheiro? Não, né? Tudo bem. Então, isso aí talvez faça com que eu tenha algum tipo de chance contra os inimigos. Deixei meu cavalo comer. Meu cavalo está malzão. Beleza, a galera aqui já está voltando. Volta, galera. Volta. Pô, e os caras estão aqui. Eu preciso de três moedas para fortalecer isso aqui, guys. Ah, já era para os caras estarem vindo atacar. Mas talvez isso aqui seja depois da Blood Moon. Não tenho certeza. Vamos ver. Ah, outra dica também que o pessoal estava me dando. É que eu só vou ter o gold quando eu tocar o sino, tá? Se não tocou o sino, eu simplesmente não tenho o gold. Pô, não rolou um fight essa noite? Maneiro, maneiro. Tranquilaço. Ah, ali ó. Ouvi um sino. Cadê o gold? Gold, 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 gold. Dia 12, Manolo. Dia 12 for the wins, guys. Pô, tranquilo, velho. Dia 12 aqui foi bem de boa. Bem de boa. Ah, é. Os caras aqui me dropando algum dinheiro. Beleza, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar que já está quase aqui... Na verdade, no final da noite. E eu vou... Bom, vou fazer isso aqui mesmo. Para o meu lado esquerdo aqui não está rolando muito, galera. Porque eu não estou conseguindo puxar muitos alces. Alces? Muitos viadinhos. Então, que... Ó, os caras já foram ali construir. Sensacional. Depois eu vou fazer uma catapulta para poder deixar ali do outro lado também. Beleza? Ah, outra coisa. Cara, são tantas coisas que eu estou ficando confuso. Aê, fazendeiros. Vamos nessa, velho. Bom. Os caras aqui estão à toa. Beleza? Agora os caras vão sair para caçar. Vamos recrutar mais um brawlerzinho. Ah, olha aí o barulho. Ah, mas... Pô. Agora que... Ah, olha o bausito aqui. Sensacional, velho. Sensacional. Quantas moedas? Pô, moeda para caramba. Sensacional. Bom, sensacional. Sensacional. É tudo aquilo que eu precisava. Beleza. Eu vou colocar mais um carpinteiro ali. Vou sair com algumas moedas, galera. Não é a quantidade ideal de... Ah, tem um cara perdido aqui. Vai, fião. Vou te recrutar porque eu sou brother. Sou brother dos oprimidos. Vai! Dropar aqui. Ah, não. O cavalo já está cansado. Puta, que parol, mano. Que agonia que eu tenho do cavalo mauzão. Que agonia que eu tenho do cavalo mauzão, velho. Ele é muito lento. Ele é simplesmente muito lento. Olha isso! Pô, tem uma galera aqui, cavalo. Putz, será que ele come essa graminha aqui? Tem uma graminha aqui. Come, cavalo. Come, cavalo. Não, não vai comer. Ai, tudo bem. Vai. Vamos tentar... Agora! Tentar tocar essa galera toda ali para o meu lado esquerdo. Vamos! Vamos! Ah! Cara, são várias... Como eu disse, são várias coisas aí que me interessam, né? Bom, já tem um portal ali, galera. E eu estou sem gold, velho. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é muito perigoso. É melhor vazar rapidão. Bom, quando eu ver o inimigo eu corro, tá? Mas por enquanto eu não vou correr, não. Então, a galera está falando que talvez o meu buff de Arqueiros esteja após o portal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que upar aqui ao máximo a minha fazenda e depois eu vou... Vamos aí, galera! E depois o que eu vou ter que fazer? Vamos aí, brothers. Putz, tomara que mate pelo menos uns dois desses viadinhos aqui. Senão eu vou ficar muito chateado. Então eu vou ter que destruir esses portais, tá ligado? Tem muito jeito. Bom, galera. Consegui aqui já algum gold. Excelente. Sério? Só isso? Galera? Gold? Gold? Que é gold e nós um heavy. Heavy? Tá. E o que eu posso fazer agora? Eu posso construir uma catapulta pra cá. Eu acho que vai ser uma boa ideia ter essa catapulta pra cá, galera. E aí, fazendeiro? Nada de gold? E aí, cara? Nada de gold? Sério? Olha só! Cara, olha a minha fazenda. Que maneiro! Nossa, isso aqui tá muito fraco ainda. Só que eu não tenho gold suficiente pra poder melhorar, galera. Que problemão, hein? O que eu vou fazer agora? Bom, vamos tentar sobreviver essa noite. O ataque vai vindicar. Do outro lado eu já tenho uma catapulta, galera. Então, teóricamente... Meu cavalo come aqui? Não, não come aqui. Então, teoricamente eu tô tranquilo, mas... Tenso, velho. Come pé de pano! Ai! Pé de pano, é nóis que voa. Pô, catapulta já tá sendo arrastada lá pro outro lado. Maravilha. Tem três fazendeiros e eu tenho uma fazenda só. Tá tranquilo. Não rolou um fight aqui também, não? Ué, cadê os inimigos, velho? O que que tá acontecendo? Ah, olha aqui. Tá rolando um fight com certeza. Mano, vai dar certo, será? Beleza. Cadê a catapulta? Ah, a catapulta tá ali. Pô, ninguém... Sensacional, galera. Consegui aqui passar mais um dia. Muito bom, velho. Por enquanto, eu não sei... Por favor, comente aí, cara. Qual que é a hora de atacar os inimigos? Qual vocês acham que é a hora de atacar os inimigos? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um esquema aqui, ó. Beleza. E agora eu vou pegar o máximo de brotherzinhos possíveis. E é isso aí, mano. Vamos nessa. Então qual que é o momento de tentar... Quando eu digo brotherzinhos, eu tô falando desses caras aqui, ó. Ai, vamos. Vocês também. Volta. Beleza. Bom, eu não posso comprar aqui, velho, porque senão eu ia fazer uma fazenda aqui já. Aqui já tem um big net. Tem mais um esquema pra cá, galera? Putz, meu cavalo já tá mausão, não. Aqui já é o lance, né? Tá, tudo bem. Bom, por enquanto eu não vou fortificar mais nada. Eu quero terminar de construir a minha barreira lá do lado esquerdo. Agora eu já tenho catapulta. E aí talvez com a catapulta eu fico... Eu fico tranquilaço, tá ligado? Ó, tô ouvindo um barulho de flecha aqui. Mata. Vocês são ruim de tiro, hein, velho? Pela madrugada. Vocês são ruim de tiro, mano. Nossa senhora, velho. Qual que é o problema de vocês? Esses caras ruinsaço. Bom, tem uma galera vindo aí. Bom, eu acho que eu já subornei... Ah, esse cara aqui eu subornei também? Não? Ah, e tem mais um aqui que não foi subornado ainda. Beleza, mano. Beleza. Eu vou fazer alguns arcos. Eu acho que eu já tenho... Acho que eu já tenho fazendeiro o suficiente. Eu acho que eu tenho quatro. Não sei. Beleza. Fiz tudo aquilo que eu poderia fazer só com arco. Caracas, mano. Tá tudo nublado aqui, velho. Que bizarro. Pô, sabe o que eu queria? Olha o caralhando aqui. Que legal, hein? É nóis. Bom, daqui a pouco eu vou fortificar... Bom, deixa eu ver se eu já consigo fortificar isso aqui no máximo. Que na verdade não é o máximo. Mas tudo bem. Beleza. Bom, consegui fortificar aqui, galera. Nada de gold. Tem uma pedra bizarra aqui. O que é isso? Putz, sabe o que é o problema maior? É que eu queria essa fazenda aqui. O que é melhor agora, galera? Será que seria eu... Pô, então vamos dar uma explorada aqui pra esquerda. Será que o melhor agora seria eu basicamente... Eu tenho gold. Não? Pega o dinheiro. Eu tenho gold. Beleza. Vamos subornar esses dois caras e voltar. Belezinha. Subornar os caras? Comprar os caras? O que é pior? Eu não sei o que é pior. Mas tudo bem. Vai, vamos só voltar aqui. Ainda tem arqueiro. Eles não voltaram pra dentro. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que... Que eu ainda assim consigo... Pô. Cadê os construtores aqui, velho? Vamos aí, galera. Trabalhar, mano. Gold? Putz, você tá ficando a noite, velho. Eu mandei o construtor na hora completamente errada. Vamos ver se ele vai conseguir se dar bem. Ó. Já estão construindo ali. Eu acho que dessa vez o ataque vai ser desse lado. Vai, rápido. Vai. Vai, miserável. Que medo, mano. Se for ter ataque, vai ser de cá. Vai, 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 vai. Wonderful. Wonderful. Beleza, mano. Sensacional. E os arqueiros agora começam a voltar ali pro outro lado, né? Será que o ataque vai ser do lado direito novamente? E aí, galera. Gold? Não. Pô, mano. Eu acho que eu tô esperando muito desses caras, hein? É, o ataque foi desse lado aqui novamente. Bizarro. Caracas. Gold pra caramba, meu brother. Meu Deus, velho. Isso aqui foi muito bom. Pô, que pena, velho. Isso aqui foi tão rápido. Fala sério. E agora, Giselito? E agora, Giselito? Que que eu devo fazer, velho? Bom, catapulta já tem aqui pra todos os lados. Então, por enquanto... Por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, tá maneiro, hein? É o que eu tô falando. Hã? Ah, tem um cara consertando aqui a barreira. Que legal. Ai. E aí, galera? Beleza, mano. Pegou esse dinheiro, velho. E vamos nessa. E vamos nessa. What? Beleza. E eu vou tentar não expandir e pegar essa fazenda. É possível, né? Eu fazer isso? Eu não expandir e pegar a fazenda? Eu acho que eu tô precisando de pelo menos mais uma fazenda, galera. Porque o meu gold ali não tá rendendo, velho. Eu tô sentindo que eu tô ganhando pouco gold aí por dia. E esse pouco gold... Gord? E esse pouco gold podia tá me deixando... Tá me deixando com medo, velho. Tô ficando com medo, mano. Colocar aqui. Ah, pode crer que tem mais isso aqui. Excelente. É. Agora tá ficando bom. Beleza. Deixar ali alguns arcos. Tem quantos caras inúteis, será? Belezinha. E aqui são quantas moedas? São oito moedas. Tá. Se eu conseguir essas moedas, eu vou evoluir a minha base pro final, tá, galera? Vamos só dar uma olhada. Ah, os caras... Ah, o cara me deu gold? Pô, beleza. Eu acabei de subornar ele e ele me devolveu duas moedas. Vamos aí, tiozão. Faz um gold aí pra nós. Tranquilo. E agora não, cara. Volta aqui que tem mais trabalho. Volta aqui que tem mais trabalho. Nós vamos fazer uma fazenda aqui, velho. Não sei se é a melhor coisa que eu posso fazer, mas tá lá, velho. A fazenda... A fazenda, ela de fato vai ser construída aqui. Bom, os soldados estão aqui pra poder ajudar também. Tô precisando que alguém conserte isso aqui, velho. Pô, eu vou ter que ficar dando ordem? Eu vou ter que ficar dando ordem pra vocês, seus inúteis? O que? Quanto gold? Devolve esse dinheiro aí, cara. Alguém tem que consertar isso aqui. Por que o cavalo tá correndo rápido? Eu não sei. Beleza. Cara, por que... Por que eles estão dropando esse dinheiro todo? Eu não faço ideia. Mas tudo bem. Aparentemente começou a chover e as... E as coisas ali melhoraram pro nosso lado. Tranquilo, velhos. Tranquilaço. Bom, esses caras aqui por enquanto são meio que inúteis. Deixa eles aí. Ah... Fazer mais alguns arcos. Não sei se eu tenho gente parada aqui, mas tudo bem. Bom, a galera já tá voltando também. Construí aqui um fazendeiro. Tranquilo. Eu não sei se eu tenho pessoas na minha... Tá faltando mão de obra especializada aqui, velho. Tá faltando mão de obra especializada. Tranquilão. Um gol de maroto. Ó, tem um cara construindo aqui, ó. Se liga. Só na mãozinha dele ali atrás. Toque, 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 toque. Sensacional. Bom, bem provavelmente agora nós teremos um ataque aqui do lado esquerdo. Vamos ver se vai ser isso de fato que vai acontecer. Vamos esperar aí a noite. Vem, brother. O que que você... É, se bem que aqui já tá a sua cabecinha, né? Isso aqui não é dos meus inimigos. Mano, sai daí, velho. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Acho que o problema maior aqui é que eu não consigo fazer a torre de arqueiros, né? É um problemão. Isso é um problemão. Quer me dar gold? Não quer me dar gold? Bom. E agora? Por enquanto eu não vou mexer nisso aqui não. Já tenho tudo aqui. Eu tenho a torre de arqueiro que é maneira. Aqui do outro lado. Os caras estão bem. Opa! Vamos dar uma olhada aqui na luta? Tem um cara com a máscara de templário. Sinistro. Tranquilo. Tranquilo. O ataque aqui foi sucinto, galera. Muito de boa. Fazendeiro inútil. Fazendeiro inútil. Deixar meu cavalo comer. Vai, meu cavalo. Cavalo que tá mauzão. Sabe o que é engraçado? Que não passa esse buff aqui. Não sei se vocês notaram, mas esse buff aqui parece que é eterno, velho. Sinistro. Pô, galera. Excelente. Mais um dia. Agora sim. Décimo quinto dia. Galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adiciona o favorito. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal? É isso então. Valeu. Falou. Ah, se inscreve aí. Agora sim. Tchau!